Fox Veículos, presta atenção nesse recado, são três lojas na Praia Grande e é mês de aniversário da Fox Veículos. Tô certo, meu querido? Fala, Davi. Aí, pessoal. Mês de aniversário de Fox Veículos, aqui a melhor negociação da Baixada Santista. Meu, aqui tem ofertas imperdíveis, Davi. Além do showroom, só pra ter uma ideia, são mais de 80 carros de várias marcas e modelos, é isso mesmo? Com certeza. Transitando aí 80 carros, vai ter pronto no showroom, mas são mais de 100 carros em estoque. Aqui as melhores ofertas, as melhores condições de mercado, troca com troco, financiamento 100%. Valorização do carro do cliente. Isso nem se fale, Davi. A melhor avaliação do mercado você vai encontrar aqui na Fox Veículos. E três lojas, né, Davi? É verdade. E o importante é destacar que vocês também têm motos aqui, tô certo? Também. Compramos e vendemos motos. E não esquecendo, pessoal, aqui nós compramos de tudo. Boa! Independente do ano, do modelo, da quilometragem, quer vender seu carro, vem pra cá, quer comprar seu carro e sua moto, vem pra cá também. Bom, são três lojas? Três lojas. Temos duas lojas aqui no Maracanã e temos uma loja na Guilhermina também, que depois vai ter o endereço pra você na tela. Tantos endereços como telefones estão na sua tela pra você aproveitar. É mês de aniversário, condições pra lá de especiais. Condições pra lá de especiais. Mês de aniversário, Fox Veículos. O melhor negócio da Baixada Santista está aqui, pessoal. Não perca, não perca. Ou seja, vem pra cá. Fox Veículos? Fox Veículos. Seu novo carro está aqui. Vem pra cá. Vem pra cá.